Fala galera, aqui é o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje estou aqui com o Free Fire pra vocês Dessa vez trazendo aqui mais uma vez esse vídeo Dessa gameplay aqui do Free Fire Que é conhecido como FF Como tá bastante conhecido aí no Youtube, bastante gente conhece Estou trazendo aqui mais uns vídeos Esse aqui é o terceiro ou quarto vídeo que eu estou voltando com tudo aqui pro canal Então pra isso você tem que pegar, se inscrever aí e ativar o sininho de notificação Pra você receber a notificação aí do quando tiver vídeo novo, beleza? Também tem que deixar seu like aí pra mim saber também que você tá gostando E pro Youtube também recomendar pras próximas pessoas E também ficar por dentro que você está gostando dos vídeos que eu estou postando aqui no canal, beleza? E pra isso também a gente tem a meta aí de chegar a mil inscritos Então pra isso a gente precisa que vocês deixem o like aí Pra que cheguem até outras pessoas Pra que venha conhecer o canal e fazer parte deles, né? Ainda eu tenho bastante esperança aí Que a gente vai ser difícil, vai Mas a gente tá trabalhando aí bastante Pra que conseguimos chegar Pra que a gente consiga chegar aí mil inscritos E ficar... Chega aí a marca de mil inscritos Porque depois aí é só evolução aí, né gente? Então pra isso eu preciso dessa bastante ajuda aí de vocês Quero que vocês também divulguem bastante aí o canal Pra que as pessoas venham conhecer Como vocês sabem aqui no canal eu posto bastante vídeos Como o de carro, Free Fire e vários outros tipos Então pra isso... Pra as pessoas conhecerem também o canal, né? Que tem bastante conteúdo aí pra vários gostos e tudo mais Que tem bastante conteúdo aí 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 Amém. 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 Só falta a gente achar aí uma mochila maior, né? Amém. Opa. Deixa eu já usar o kit aqui, já que tem um monte aqui em cima. Amém. 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 Não tô achando ninguém aqui. Amém. 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 Queria achar uma mochila maior. Amém. Aqui tem duas, só que é tudo nível 2. Achar uma nível 3 aqui. Obrigado. Obrigado. Parece que ninguém passou aqui. Nem vi que caía pra fora. Achei que pulava numa sacada ali. Até agora não matei ninguém, tem 22 vivos. Estou dentro da área segura, mas cadê todo mundo? Aumentar um volume aqui. Tá bom. É isto. Vem com respeito. Número. Não acho ninguém. Não acho ninguém. Não acho ninguém. Não acho ninguém. Não acho ninguém aqui para matar. Não acho ninguém. 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 Batei dois. Vamos usar aqui. E já... Não acho ninguém. 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 Não. Não acho ninguém. 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 Não não. 頑 darei dois. Então... Obrigado.